o dinheiro você está na da Wendel 99 não eu estou na ui o meu vestido você não nada aí qual que você tá na verdade perguntou outra hora deixa eu ver conta que eu tô eu já falei que aquela outra hora mas não sei o que eu tô agora depois eu venci porque quer saber véi o que você sabe Adriano ali dá uma olhada no meu não sei o que fazer para melhorar manda aí o seu time né não mandasse dependendo do que você falou seu né depende do que que é o seu um homem sentindo uma máquina o Faro Kuz virou um suco em Faro o que do que parou o curso eles não é loucura é para te mandar um vídeo 8 segundos não não faz jogador de falar vídeo no YouTube velho Instagram no que que tem que mandar ele para passar milagre nojento cala tua boca de negócio de mandar jogar vídeo não quero ver vídeo é difícil não quero saber não para você ver como o jogo é bom não você tá comendo merda só pode né eu não tô conseguindo jogar vou ver se jogar e as cagadas que tá fazendo que o jogo tá dando não quer não o jogo é cheio de burmas sim sim Lira digo um iniciante evoluir jogo sendo ruim não mano evoluir você vai evoluir qualquer maneira se você treinar né treinar certo o jogo ruim só não vai te trazer satisfação prazer de jogar o jogo mas você consegue aplicar muitas coisas nele você consegue só não vai ser bom hoje hoje mano é que assim ó eu não sinto prazer jogando eu vou fazer uma confissão para vocês eu não sinto mais a menor graça jogando esse jogo de que tá velho esse tá me matando sabe que tipo assim ó eu você sai e fala isso para cima amanhã eu quero ver se você abre live em forro de visão é o contrário já tá assim ó amanhã tem que jogar mata-mata depois tem WL nossa senhora velho a beleza se abre live você joga um jogo você ganha de seis a cinco com seis bolas sobradas o jogo é desgraçado prorrogação se acaba participando nossa senhora na cabeça doendo meu Deus que jogo difícil hein ainda não tá 8 barra zero né aí você olha você tá um barra zero para você jogou oito partidos jogou uma só falta dezenove falta 14 você começa a ficar doido mano você começa ficar doida é meu querido você que mandou este time aqui você tem grana sobrando como é que tá a zaga é muito boa lá atrás esquerda aqui eu sei o que é outra jeito aqui você tá jogando com o tirão porque você tá jogando muito aqui velho de lateral como é que joga um lateral que tem 76 de passe velho e como é jogador de lateral com cara que tem 68 e 77 de agilidade velho e esse aqui foi alguma prenda que você colocou para pagar tipo assim penitência ah eu quero sofrer para ficar difícil mesmo e e como é que foi tipo essa parada aqui tá maluco eu vou pegar time seu dinheiro já olha já é só e nós achamos dele aqui qual o valor para avaliar de quem não é sobre eu não posso para avaliar de ti de jeito nenhum mano eu só vou levar a verdade o subs depois eu avaliar de alguns que não são subs aí mas eu não posso não eu não tenho essa coragem de cobrar para avaliar time não a não ser que você quer ajudar com o pneu do meu carro que estourou aí eu tive que trocar dois hoje dois anos cada pneu é dois 880 você pode ajudar não sei se é contudo pode ser dois clientes dois patentes já ajuda que eu te fazer alinhamento balanceamento né trocar a cambagem tal então já ajuda se puder mano você tem 580 eu tenho de vendar vai salgado velho assustei o nome de você não velho o cara time seu aqui eu é que assim ó como é que eu posso falar para você velho eu não sei como é que você tá jogando esse lateral aqui eu não jogaria com ele de maneira nenhuma aqui mas porque tipo assim e não você tá deixando de jogar com não peraí não né para você ver de novo e você tá deixando de jogar com a melhor chapadora da história da humanidade da meio campo aqui para já com e como assim velho não aqui não existe aqui não sei que é loucura que eu fui um negócio você pode ajudar eu vou te ajudar um eu acho que dá da menina o time dela esse aqui ó é esse aqui nossa eu quero te fazer o time da Juliano meu Deus do céu cada Juliano é uma na vizinha legalzinha é boa mano e tem tirar infelizmente vai ter que tirar esse maluco aqui joga muito mas joga muito lá no banco de reserva só na casa do shibaia ele não tá dando e ele não tá dando para arrastar ele o cara meio campo com essa menina que você vai ganhar muito e e e ela marca também acho que ela marca 83 tem muita tem um peixe legal finaliza bem essa minha muito boa mano gente que tá que prestei o cruz né e a gente tá que percebi o cruz tem Finesse bola morta fica bola morta aqui é quando a bola tá desmaiada desmaiada parada mesmo para parar o meu tradutor coloca bola morta que é bola parada o meu Deus do céu e ai meu Deus cara e essa foi boa bola mora bola parada velho no meu Deus o medita vai em 35.000 o medita vai em 35.000 que merda é essa velho o meu amigo que loucura velho o que loucura velho que loucura velho meu Deus o medita vai em 35.000 acabou o jogo aqui me loucura que esquece gente aí aí me loucura e vocês quer mancha falar vocês eu joguei na conta de um amigo meu que tava viajando joguei para ele e eu joguei com jogador que me impressionou muito só foi antes da atualização e eu não sei como como é que tá agora é mas a galera que tiver dinheiro para dizer esse maluco aqui ó e é golvô começa a golvô é golvô é golvô é é mas pra golvô galera sou burro eu só tava mirando ensino médio é golvô o rumo o mano e se maluco aqui ó vou falar para vocês eu não sei não sei se melhoraram eu pioraram ele tá mas vou falar agora para você esse maluco o que eu fiz de gol com esse maluco aqui se não tá entendendo aí não se não estão entendendo o tanto de gol porque esse maluco aqui você não tem noção certo mas foi gol mas foi gol e deixe-me seu aqui mano acho que o que dá para fazer é você trazer só um cara para fazer ou a ponta ou fazer aqui mano pelo como os preços dos caras baixaram baixaram bastante velho galera não sei a cara que eu jogo ele também é muito bom tá ele sabe que também é muito bom corre muito tem bastante fôlego corre para caralho eu sou time esse aqui mano eu mexeria de jeito aqui colocaria só o mendi o valverde o álcool você já tem e coloca compra esse minho para jogar na ponta para correr é esse aqui vamos olhar o time da nossa querida juju salimini o juju do céu meu Deus do céu e eu não sei se é impressão mim mas eu já entendi o que aconteceu você foi no na igreja confessou seus pecados e Deus falou e o padre o pastor o padre falou você vai rezar 20 a Maria 70 pai nosso vai jogar duas WL com um time desse jeito aqui e foi isso aconteceu como é que foi eu e esse aqui é a penitência né você quer penitência certeza que a penitência tem como não você tá do você quer que ela cura ela fez meu castigo para foi ter comprado com certeza com certeza tem que ser velho é Ju pior rotina é ruim mas não é ruim mesmo com força não tem grana não tem nada sobrando nem nada nada Ju 70k caralho deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui só de miséria assim só para bagunçar mesmo já tá fudido e isso tudo é de graça não é não essa aqui nunca que é de graça só você vai gastar com psicólogo e psiquiatra por ter jogado por cima aqui esse aqui nunca que ele sai de graça nunca nunca o cara barateou demais o preço dos caras olha isso aqui velho é muito barato é o time dela é tão ruim que a minha lembrete tinha que cheguei começou só tacar já e esse vagabundinho aqui não lá no negócio eu não consigo pegar de empréstimo não Julio ele tá de ele tá ele sai no negócio lá você consegue pegar rapidão você não consigo pegar a gente uns três dias só é o único nico nico é verdade né e pode um treinador inglês e tá ótimo e falta uma da faca aqui inglês ó e resolvido seu time mas vai ver bem índio eu não gasto isso aqui tudo não né acho que não porque ela já tinha algumas coisas aqui né eu vou ver nossa eu não gasto 90 mas assim mas eu te melhora muito viu e eu acho que o menino aqui é caro eu vou trocar para esse aí para diminuir meu movimento deve mas é que vai melhorar muito mesmo viu vai melhorar muito aí não assim melhorar muito que eu falo também né nossa que melhora que time seu aqui também o que não é um milagre é o que dá para fazer peso entendeu a gente vai machina e fosse manda para nós finalizar de vocês 2.3 a cara na conta farol para os farol e tá pobre tem dois milhões só mas tem dois milhões tá usando esse time aqui não eu vou te dar um time out e depois nós conversa não tinha vai vai dar uma descansada e isso vai dar uma descansada você não tá legal não tá com medo é febre e salto e se você tá dentro delirando alguma coisa devirando e não falou por isso aqui isso aqui é loucura e na sequela cura a nossa aqui é loucura isso aqui não existe isso aqui para começar isso aqui não existe isso aqui não existe já cai cedo cai cedo mesmo tá tarde na verdade você tá de sacanagem meu Deus a essa que ele tá achando que vai levar as fãs para o próximo fifa e pode ser também não esse bichinho que é bom galera não dá muito valor não mas ele é bom pires tu tá de sacanagem tarvin minuto muito bom vai dar uma descansada minuto puta que parei bicho ela também não vai não se a nota muito com fã e nesse tipo galera eu tô fazendo muito e nesse você tem que escolher algumas coisas para você tipo assim você tem que escolher algumas vamos dizer sim alguns algumas duplas e alguns trios para você poder pegar os métodos do jogo por exemplo se você quer pegar os métodos eu esse aqui é o melhor jogador do jogo assim ó melhor cartinha ouro a mais vagabunda mais sem vergonha de todos essa bichinha aqui ó essa carta ouro aqui é um absurdo que essa carta consegue fazer mano então assim só que é porque aí vem aquele negócio se você pega hotel você tem que pegar o Rafael leão por exemplo já ajuda no link né tá e aqui você já vai montando o time né você vai conseguir você vai conseguir ajustar mais nas aqui o problema que assim ó vandai também não tem como ficar sem falar e tudo mano apesar do jogo tem bastante mas vamos aí tudo não tem que ficar sem eu sempre acho que eu sempre acho que tipo a galera a galera quando vai montar o time já tem que se ligar muito a questão disso aqui ó tipo usar o play está o plus do cara é para poder usar muito muito mesmo assim então sei lá o dar exemplo se você coloca o próprio o próprio menino aqui a galera fala muito mal dele mas eu acho que tinha muito boa inclusive ele marca muito velho cartinha chata mesmo então assim se você for ver o pessoal ele tem o pessoal por de bola longa que ajuda demais ligado muito muito bom se você aprender usar ele aqui top no ataque até o menino que ele falou mano o govoo ele tem uma qualidade que eu falo muito da da menina da 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 rãzinha o playstyle plus do do govoo é muito rápido mano não é um playstyle plus lento e essa cartinha aqui também joguei com ela achei ela quer o que é como é que é escreve que o como é que é que é escreve nem sei mano mas semana que é o e é não é ele tá é ele tem um playstyle quer ele tem um mano o playstyle dele é saca esse aqui ó pensando uma vagabundo esse aqui ó é uma absurdo esses dois aqui ó mano absurdo absurdo esses dois o ataque do que eu peguei 14 barra um era esse aqui absurdo porque eles têm um playstyle plus eles correm bastante mas eles finalizam muito e tem um drible também entendeu quando vai montando o time assim você vai entendendo como é que funciona as cartinhas entendeu esses dois aqui é muito forte mas muito 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 forte mesmo vocês não tem noção tanto que essas cartinhas são boas tá ligado agora aqui na verdade a gente vai ter que tentar entender o que que ele vai querer fazer né é o caso na dica ele é esse mesmo a parte com a bola longa atrizuda a colocar até informe coloca a Patrizuda aqui mas já é uma segunda que eu tô treinando a cada uma dela pegada eu tô demais da conta demais ó e agora fodeu nós estamos de um o lateral direito hein mas a gente se a gente colocasse uma e tudo aqui não vai dar grana mas mas deve estar caro para caralho e não vai dar ele que se vira em 2.3 ele se vira para mais dinheiro a gente coloca o treinador da liga espanhola vai dar não vai dar chove aqui ó e lá não ficou maravilhoso ficou só dois Nossa perfeito mano tá louco você tá doido que coisa linda isso aqui velho então eu vou deixar e aí que você vai dar aqui ó e aí tá doido beaucoup eu vou deixar aqui ó e aí eu vou deixar aqui ó e aí